E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera mais um testezinho que acontece aqui no canal, bom, eu estou aqui praticamente nas três últimas missão do jogo que você tem que fazer uma escolha, A, B e C, A é matar o Trevor, A, B é matar o Michael e A, C é arriscar tudo e manter todos os personagens vivos, certo? Bom galera, eu não sei se vocês sabem, mas depois que você escolhe matar um dos dois personagens, a história do jogo, ela muda cara, ela pega outro rumo e você acaba com não utilizando mais o personagem, se você matar o Michael, o Michael é excluído, se você matar o Trevor, o Trevor é excluído, eu quando eu joguei a primeira vez, eu escolhi a opção C sem saber o que iria acontecer, eu não queria matar o Michael, eu acho que ninguém faz essa opção, mas hoje vai ser necessário, vamos escolher o Michael aqui galera, para morrer hoje, e como vocês estão vendo, não é uma missão repetida, é uma missão que você vai lá e aperte start e repete a missão, isso que é uma missão que vai mudar a história do meu jogo, mas não tem problema sem para homo save, e a gente vai tentar, eu não sei se vocês sabem, mas quando você mata o Michael, a casa do Michael é colocada à venda, era para ter feito esse vídeo faz muito tempo e eu fiquei enrolando e não fiz, dessa vez eu vou fazer, então, bora escolher matar o Michael e tentar comprar a casa dele, ou pelo menos, tentar se alguém vai atender, se alguém vai dizer alguma coisa, quando a gente ligar para o número que está lá na frente da casa dele, essa placa só aparece galera, se você matar o Michael, então, bora lá, escolher matar o Michael, galera, seguinte, se você joga o GTA V no PC e precisa de grana de Manageable Fund, hoje sai uma camionete bem legal, toda terça-feira eu trago aqui para vocês os veículos que saem no GTA Online, vai sair mais carros bem daora, vai sair o carro do Ken Block, o Fiesta do Ken Block, mano, que louco, carro do Mr. Bean está para sair também, vários carros legalzinhos aí, bom, você pode parcelar um cartão, pode pagar no boleto e você tem um pacotezinho de 750 mil até 20 bilhões, é muita grana, maluco, bom, seguinte, vamos lá se encontrar com o Michael e passar ele, bom, seguinte, eu vou cortar aqui, essa parte que a gente precisa, olha lá, vamos soltar ele logo, ai, triste né, depois de você jogar o jogo todinho e acontecer isso, né, ainda bem que eles dão a oportunidade de deixar os dois vivos, né, mano, imagina se não, deve ser bem triste, bem decepcionante, enfim, fizemos o final opcional A, certo? E vamos esperar passar os... tem uma coisa bem legal aqui, ó, que vou mostrar para vocês, eu já fiz vídeo até, aqui a gente faz tudo, né, ó, deixa sair dessa mesa, tem que esperar, eu não tô com controle ainda, peraí, deixa jogo, me dá controle, tá lá, acabou o jogo, pá, aqui, ó, se você vir aqui, ó, onde ele caiu, olha quem tá aqui, molecada, é o Michael, ó, vivaço, mano, eu já fiz vídeo mostrando isso daí, viu, viu pra caramba, enfim, vamos esperar passar os créditos aqui, galera, para a gente ir lá na casa do Michael, que vocês veem que realmente tem uma plaquinha lá de venda. Muito bem, ó, recebemos aqui a cartinha, é, escritório do Dr. Fred Lander, aqui é o diagnóstico, né, não sei se vocês sabem, mas um caso meio trágico, cheio de questões contraditórias, o tanto quanto simplista, é, yoga não, assassinato sim, é tipo o diagnóstico do Dr., né, Fred Lander, Bom, vai começar com o Trevor, se eu não me engano, vamos ter, seguinte, eu vou tentar com os dois, tá, vou tentar com os dois, já que eu tô com o Trevor aqui, ó, como vocês podem ver, ó, tá vendo ali meu, aqui, ó, não tem como eu trocar pro Michael mais, ó, já era, então se você matar o Michael ali, quando tá naquela missão, você perde ele, véi, ó, você vai perder ele, é a mesma coisa com o Trevor, então bora lá, vamos lá na casa do Michael, ó, esse aqui é um local que sempre tem bastante placa de venda, né, qualquer dia eu vou pegar, saindo ligando pra esses números aí, olha lá a placa, galera, olha ali a placa, não existe essa placa, não existe essa placa, eita, ele ia quebrar a placa, esse, quem é? maluco, ele ia quebrar a placa, véi, tá vendo aí, ó, deixa eu colocar em primeira pessoa, olha isso, é, for Sally, mansão, aí tem um número ali, ó, Carol Pinto, Whindersson Nunes, como vocês podem ver, a mansão está à venda, então, bora, ixi, então, alguém me, mano, eu tenho que desinstalar esse bagulho do Xbox aqui, os caras ficam enchendo o saco, mano, na moral, então, beleza, vamos tentar aqui comprar, com o Trevor, o número é 5, 5, 5, 0, 1, 4, 3, vamos lá, uma hora da manhã, estou ligando pro cara, uma hora da manhã, estou ligando pro cara, véi, peraí, deixar de dia aqui, aí, certo, vamos lá, vamos tentar ligar de novo, recebi uma mensagem aqui do Lester, falando que o Michael desapareceu, então, beleza, 5, 5, 5, 0, 1, 4, 3, vai, Está caindo na caixa de... Opa, bem que uma transação de crédito online foi processada recentemente, só que... Ah, isso aqui é do assalto, bom, vamos tentar mudar o horário, galera, tá... Tem essas paradinhas no jogo, né, de horário e tal, 9 da manhã, depois eu vou vim com... Não, não, quebra, não! Tô só recebendo mensagem dos caras aqui, vamos lá, 5, 5, 5, 0, 1, 4, 3, mais uma vez, hein? Essa caixa está... Enfim, galera, seguinte, eu vou tentar fazer isso com... com o... o Franklin, porque, ó, depois que isso acontece, a casa dele fica fechada, tá, não tem como você entrar mais, e a família dele não, não, você não encontra mais aqui, cara. Você não... Ó, tem mais nada aqui, ó. Parece que eles... eles se mudam, mano. Pra onde será que eles vão, hein? Caraca. Acenderia um vídeo se a gente tivesse alguma pista. Deixa eu ver, ó, tem passagem aqui... Enfim, a gente já veio aqui com o Franklin, com o... o Trevor, depois a gente vem aqui com o Franklin. A princípio, não tem nada. Umas portas fechadas, da Tracy também, ó, não tem ninguém, velho, ninguém, ninguém. Se você vir aqui, em outra situação, você vai encontrar o Jimmy, ou a Tracy, ou a Amanda, é, ó, ninguém, ó. Enfim, vamos trocar aqui pro... pro Franklin tentar comprar a casa com o Franklin. Ó, tô aqui com... Tem outro número? Tô aqui com o Franklin, já recebi uma mensagem dizendo do Lester, falando que ele fez o que precisava, e que eles não vão se falar nunca mais. Daqui a pouco vai começar a ligar uma galera aí atrás dele. Então vamos ver com o Franklin, lá, o Michael morreu, beleza. Vamos lá, hein? Espera aí, eu tô ligando pro dirigível. Vamos lá. Cinco, 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 zero, um, quatro, três. Boa, vamos ver. É a mesma mensagem, velho. É a mesma mensagem que você recebe. Tanto com o Michael, quanto com o Franklin. Tanto com o Trevor, quanto com o Franklin. Bom, enfim, galera, eu achei que ia vir uma mensagem mais legal, mas é essa que tem. Não dá pra gente comprar a casa. Acho que comprar a casa já não daria, mas uma mensagem, teria que ter uma mensagem legal. Aí, eu liguei errado, peraí. Liguei errado. É, cinco, 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 zero, opa, zero, um, quatro, três. É a última vez que a gente vai tentar. Enfim, galera, a casa, ela fica à venda, como vocês estão vendo. Ela fica à venda. Ó, vou mostrar pra vocês um save aqui, ó. Pai e filho. Ó, peguei um save aqui, ó, do jogo, no início do jogo. Só pra gente saber aí, é, se vai ter alguma placa aqui pra ver se a gente nos confundiu. como vocês estão vendo, a placa só tem quando você mata o Michael. Mas, não tem como você comprar a casa, não sei por que eles colocaram essa placa, e no mínimo, Hotstar, no mínimo, teria que ter uma mensagem mais legal. Poxa, teria que ter uma mensagem mais legal. É, sei lá, como seria a mensagem, mas, pô, caixa de não sei do que. O que que vocês acham? Acho que deveria. Já, só, já, já, porque, já que colocaram a placa de venda na casa do Michael, teria que ter uma mensagenzinha da hora, um easter eggzinho, uma trollagenzinha, não sei, sei lá, você encontrar a pessoa, a pessoa, não sei, teria que ter alguma coisa legal, vocês não acham? Mas, enfim, galera, tentamos, não conseguimos, e se vocês não sabiam, é isso que acontece quando você mata o Michael, a casa dele é colocada à venda. Bom, espero que vocês tenham gostado, e se gostou, clica no gostei, compartilha. Ah, será que, se o tempo passar, alguém compra a casa e passa a morar na casa dele? Não sei, quem poderia saber, a gente poderia, depois, tentar, quem sabe? Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado por assistir, até uma próxima, olha o carro, ah, carro da Amanda, eu estou na missão, fui!